E aí galera, vamos começar mais um vídeo aqui no canal De antemão, vocês já sabem né Se inscreve no canal, dê like, ajuda o canal a crescer E se você está em a procura de tirar dúvidas Você vai comprar sua suspensão, a primeira suspensão A agora Vai ter seu primeiro contato com sua suspensão A Ou já tem suspensão A, mas tem algumas dúvidas Você está no vídeo certo, porque neste vídeo aqui Eu vou tentar abrir seus caminhos para várias coisas sobre sua suspensão Que talvez ninguém nunca tenha te explicado Ou até mesmo você está procurando no YouTube e ninguém nunca falou Então vamos nessa galera Galera, suspensão A, vamos lá Primeira coisa que a galera tem mais dúvida Sensores de posição Como funciona, todo mundo já sabe né Mas vamos para a parte onde algumas imprevistas acontecem E aí você tem que se virar E aí só essas informações que eu vou passar agora vai te salvar Então vamos lá Vamos supor que seu sensor de posição saiu lá da posição E você precisou recolocar ele de novo no lugar Porém você não sabe qual é o grau de funcionamento dele Galera, o sensor nada mais que Ele tem um eixo né Ele tem um eixo Um eixo aqui Um eixo E tem os braços né Que movimentam aqui Eles Os braços tem que se movimentar A frente do chicote Vamos supor Na base do sensor tem um fio que sai Por trás dele Que é onde vai conectar no chicote dos sensores O braço do sensor não pode estar do mesmo lado que está saindo o fio Lá do sensor Ele tem que estar do lado oposto E o grau dele de funcionamento galera É 180 graus A frente De onde está saindo o chicote Vamos supor Aqui está Vamos supor Aqui é um sensor Onde está minha mão aqui É a base do sensor Aqui atrás Onde está meu punho Aqui ó É onde está o chicote do sensor E aqui a frente Está a base Está os braços dos sensores Porque eu não tenho sensor aqui na mão Está os braços dos sensores O que é que acontece Esse braço do sensor Tem que estar aqui ó A frente Ele vai a 180 graus Ele vai aqui Até aqui Que é o ângulo de funcionamento dele Mas é muito difícil você ter Uma suspensão aí Que trabalhe totalmente Esse 180 graus Vai trabalhar bem menos E aí galera É Você tem que trabalhar Entre esse limite De 180 graus Que nada mais Nada menos Que lá na base Tem dois pontos De fixação de parafuso É simplesmente Você supor que O braço do sensor Não pode passar Nem da base Superior Do parafuso Nem da base inferior Que ali São os limites Então Qualquer ângulo ali Está ok Muita gente acha O seguinte Que os sensores Todas as rodas Do carro Tem que trabalhar Com exatamente Os ângulos Iguais 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 Não Não precisa Estar 100% Assertivo Pode estar próximo Mas não precisa Estar 100% Iguais Eles podem sim Trabalhar com Uma pequena diferença Se vocês usam Sensores Castor Você tem uma central Que te diz A leitura De cada sensor Até é bom Simplesmente Você vai ter que olhar Baseado lá No ângulo mesmo Mas Nenhum dos dois É difícil Claro que cada Castor É um pouco Mais fácil Então não precisa Trabalhar Vamos supor Se um estiver Dando No caso No caso Do De 500 Da Castor Que tem acesso A leitura É Se um estiver Dando 500 O outro Está dando 460 Está dando 480 Galera Não tem problema Pode trabalhar sim Mas claro que Essa diferença Você tem que fazer Com que a central Reconheça A leitura De cada sensor E para reconhecer É o que? Você modificou A altura O ângulo Dos sensores Vai ter que Referenciar a altura Vai lá na central Aperta para referenciar Ele vai baixar O carro todo Vai levantar a frente Vai levantar a fundo E depois vai te amostrar Lá Com o que? É Carro referenciado Então É preciso fazer isso Se você não fizer isso Vamos supor Você salvou uma altura Foi lá Mexu no braço Do sensor Galera Vai dar ruim Ele não vai reconhecer As alturas certinhas Principalmente Que se Quando você mudou O ângulo Alterou O limite O mínimo E o máximo De ângulo Dos sensores Então Não vai bater O que? Outra coisa Se um sensor Deu problema Aí tem gente Que vai me falar Assim Ah Mas eu posso Pegar o sensor De um lado Botar para o outro Vamos supor Vou pegar o sensor Dianteiro esquerdo Vou botar no dianteiro direito Do dianteiro direito Vou botar no direito esquerdo Para ver se Para ver se O problema Que estava de um lado Passou para o outro No caso É o cara Que quer testar Se o sensor Está ruim Galera Pode Sensor Ele não tem lado Certo Quando você compra Não vem aquele sensor Aquele sensor O lado direito Aquele sensor O lado esquerdo Não tem Pode acontecer De ter No seguinte Os sensores Da Castor Iguais aos meus Alguns sensores Que é igual Ao meu Já vem um fio Que vai direto Lá para o chicote Dos sensores Já perto da central Porque o chicote Dos sensores Desse modelo Do meu Já é curtinho O chicote Tem ali 30 cm Já é bem próximo Já da central Então praticamente O fio dos sensores É longo Ele vai até O conector Lá da Lá da central Então com isso Tem que ter o lado certo Não porque o sensor Ele tem o lado certo Mas é porque A conexão Lá no chicote Você tem que conectar O lado certo No chicote Então Mas só que Tem sensores aí Mais novos E alguns modelos Antigos Da Trebon Como eu usava No meu carro Quando era Até bom O chicote Do sensor Os fios São longos E já vai Quase lá Na roda Do carro Então O sensor Você consegue Desconectar Desconectar Porque o cabo dele É bem pequenininho Você consegue Desconectar E mudar Com facilidade E mudar Com facilidade Só O sensor Então Você não tem Uma conexão Ali Para se caso Você Inverter A conexão Lá O do chicote Lá No caso Quando você For mudar O sensor De um lado Para o outro Você vai mudar Só o sensor Não vai precisar E o fio Todo Aqui chega Até a central Então Você pode mudar Tranquilo Agora Se você pegar Vamos supor O fio do chicote Que está na dianteira Direita Você retirar O fio todo E passar Para o lado Esquerdo Aí sim Vai dar Merda Porque vai Você vai mudar Os lados Dos sensores Então Na hora Do alinhamento Ele vai Vai ter Uma confusão Vai dar Uma confusão Na central Porque ela Vai perceber Que o lado Esquerdo Está Mais baixo Que o outro Lado E vai tentar Levantar Mas só Que o fio Do lado Esquerdo Vai estar Do lado Direito E aí Ele vai Levantar Do lado Direito E aí Você vai Confundir Totalmente A central Mas sim Se você Tem O sistema De sensores Que é onde O chicote O fio É longo E vai lá Na caixa De roda E ele Já está Passado Bonitinho Você consegue Só desconectar O sensor Sem precisar Tirar o fio Completo Agora Pode mudar Pode fazer O que você Quiser Que não Vai dar Merda Agora Se você Usa um sensor Igual o meu Que o O próprio Sensor Já é o fio Que chega Até lá Central Aí no caso Para inverter O lado Você vai Inverter Também A fiação Para o outro Lado Aí sim Vai dar Merda Vai dar Merda A menos Que Você desconecte A O fio Do sensor Também E inverta Lá No chicote No caso O fio Que sai Do chicote Para o lado Direito Você vai Inverter Você vai Pegar A conexão Do sensor Do lado Esquanto Vai passar Para o lado E você vai Fazer Uma inversão Que no final Vai acabar Vai dar Uma atrapalhada Vai dar Uma atrapalhada Só o cara Que realmente Entende Da situação Entende Ali do sistema Vai conseguir Fazer Essa inversão Ali E Não vai dar Merda No caso Eu consigo Fazer Porque eu conheço Um pouco Do sistema Ali Então Vou conseguir Fazer Essa mudança Mas Nada muito Complicado Agora Também Eu falo assim Porque O cara O cara Que manja Um pouco Ele vai Entender Como O sistema Funciona Então Ele não Vai se Bater Tanto A cabeça Mas Isso Aí Já está Explicado Pode mudar Sim Pegar um sensor De qualquer outra roda E passar Para outra Para testar Que não Dá problema Nenhum Os sensores Eles não Tem lado Certo O que tem Lado Certo São os Chicotes Os chicotes Sim Tem um lado Certo Sim Tem um lado Que sai ali Referente ao lado Esquerdo Diante Esquerdo Tem um Que sai referente Ao lado Diante Direita E por aí Vai Galera Bolsa Muita gente Vai falar assim Ah Qual a bolsa Ideal Para o meu Caralho Vai de projeto Para projeto Uma bolsa Reta Em comparação Bolsa Cúnica Vai baixar Mais Sim Geralmente Os projetos Extremos Usam Bolsas Retas Não usam Bolsas Cônicas A menos Que o cara Mexeu na estrutura E fez algumas Adaptações Para usar Uma bolsa Cônica Aí sim Mas se você Botar uma bolsa Retta O carro Vai baixar Mais Vai baixar Sim Porque A base Da bolsa Cônica Ela Limita Um pouco O carro No caso Do meu Limitou Aí eu tive Que fazer A troca E colocar Uma bolsa Retta Aí eu Botei uma bolsa Retta E Resolvi O meu Problema Aí o carro Já baixou Bastante Se quiser Mexer mais Baixar mais Aí eu vou ter que Mexer na longarina De novo Tem que cortar A longarina Para baixar mais Mas aí Não vou mexer mais Nisso Eu já aceitei A altura Que o carro Pré-sostato Galera Qual o melhor Cebolinha Ou aquele De caixinha Que é usado Nos compressores Maiores Aqueles compressores Que já tem Um Motor Maior Que já tem Aqueles Geralmente usados Em borracharia Em post Essas coisas Galera Aquele compressor Aquele Pré-sostato É melhor sim Bem melhor Que o de cebolinha O de cebolinha O modo de cebolinha É que ele tem Algumas peças internas Ali Que é de aço Então Em contato Com água Com o tempo Ele traz oxidação Para o sistema Suja um pouco O sistema Assim E ele estraga Com mais facilidade Já Aquele outro compressor Ele já É mais durável Ele dura muito mais Que o de cebolinha Não que o de cebolinha Não preste Porque eu usei No meu carro Quatro anos O de cebolinha Zero problema Veio dar problema Agora E Eu tive que trocar Dois Coloquei um Arranquei o que Deu problema Botei um outro Não funcionou Nem Cinco dias O Presta-sostato Deu problema E aí Eu tive que Comprar outro Que aí eu já comprei Esse de caixinha E o bom dele Que eu já comprei O de Quatro vias Que ele já me deu Mais quatro conexões A mais Que eu precisava Que aí eu já botei Uma válvula De despressurização Coloquei Um manômetro Um eu deixei Com uma alimentação E outro eu vedei Para secar Caso eu precisar Futuramente Eu tenho uma conexão A mais Para usar E além disso tudo Ele ainda tem Regulares Eu consigo Regular Uma pressão Máxima Que eu quero Que o compressor Desligue E uma pressão Mínima Que eu quero Que ele acione Outra coisa Que ele tem Ele já é Duas Ele já tem Duas conexões De alimentação Eu consigo Já ligar Dois compressores Diretamente Nele Sem precisar De ter Dois Presta-sostato Um Presta-sostato Só Só ele Ele consegue Acionar Dois Compressores Tranquilamente Porque ele tem Duas entradas De alimentação Duas saídas De alimentação Que eu já Consigo Colocar De boa Outra coisa Que a galera Me pergunta Bastante Qual é a melhor Sensores Da Castor Sensores Da Tebão Todas as duas Tem as suas Prós e Contra Em relação A gerenciamento Eu vou de Castor Em relação A Facilidade Platicidade De você conseguir Peças Essas coisas Ou até mesmo Fazer substituição E ser mais Em conta Até bom Até bom Você vai conseguir Peças mais rápido Você vai conseguir Usar Outros Tipos Modelos De sensores Com máxima Sensividade Já o da Castor Não que seja Difícil Mas o custo Fica mais caro Vamos supor Você tem Uma suspensão Simples Aí você quer Botar os sensores Na Castor Meu amigo Você vai gastar Uns 2 mil Por quase 3 mil Porque só A central nova É muito dinheiro É muito dinheiro Só uma central De sensores Da Castor Deve estar por volta De uns 2 mil reais Ou próximo disso E na Tebão É simplesmente Você vai trocar Uma plaquinha interna Ali só Ou então Você vai comprar Uma caixinha Que vai custar uns 600 conto E vai comprar Os sensores Já a Castor Sem Fora o preço Dos sensores Só a central Compatível Com os sensores Você vai gastar Pegando 2 mil reais Então É mais complicado E muito mais caro Você usar Um sistema Castor Mas eu prefiro O da Castor Até bom Foi bom Enquanto durou Mas me deu Alguns problemas Ali no período Antes de eu vender E foi um dos motivos De eu ter Botado na cabeça E de fazer a substituição Eu queria testar O da Castor Para ver se iria me dar Os mesmos Problemas Vamos lá Vazamento Galera Coisa simples Você quer descobrir Um vazamento De seu carro Primeira coisa Identifique Aonde está Tendo vazamento Vamos supor Você está percebendo Que o vazamento Não está Não cilindro O vazamento Está entre o bloco E as bolsas Mas aí Você vai me perguntar Como é que você sabe disso Por simples Você está com o carro alto O carro está baixando Galera O vazamento Vai estar Bem provável Que vai estar Entre o bloco E o cilindro A menos que Seu carro Não tem válvula De retenção Na alimentação De ar do bloco Que no caso É a mangueira Que sai Do cilindro Para o bloco Sim Se tiver vazamento No cilindro O carro vai baixar Então não tem Para onde correr Por que? Como não tem Uma válvula Para reter o ar Nas bolsas No bloco Ali O ar Vai retornar Pela alimentação Pela mangueira De alimentação E aí Vai perdendo pressão De acordo Perde pressão No cilindro As bolsas Também vão Perdendo pressão E o carro Baixa Mas se você tem Se você tem Uma válvula De retenção E a válvula De retenção Está ok A válvula Que eu digo É sem ser A válvula De retenção Do compressor A válvula De retação A válvula De retação Ali Na mangueira De alimentação Do bloco Ela está ok Está vedando Cumprindo Com o seu serviço E o carro Está baixando Galera Identifica Qual é a roda Que está baixando E você vai ver Qual vai ser o problema Mas eu te garanto Que vai estar Entre o bloco E as bolsas Você fez a limpeza Do bloco Está tudo ok No bloco E o carro Continua vazando Só a mangueira De prensada Sua mangueira Está tudo ok Galera Ou a bolsa Está furada Ou ela está vazando Pela conexão Ali da mangueira Ali na bolsa Ou Os ólemes Geralmente São os ólemes Porque bolsa Furada Não é tão fácil De você ver Assim Acontece Acontece Mas não é tão fácil Mas geralmente Todos os problemas De vazamento Está Bloco sujo E o ring Partido O ring Vé Já gasto Cilindro Tem geralmente Aparece vazamentos Ali no cilindro Em alguma conexão Do cilindro Ali Quando foi mexido Recentemente E não foi Bem conectado Não foi bem vedada A conexão Que foi tirada E aí Vaza pelas conexões E outro tipo De acontecimento É quando A válvula de retenção Do compressor Está ruim E o ar Retorna Pela válvula Pela mangueira Do compressor E sai ali Pelo compressor É os vazamentos Que mais Acontece Então Resumindo Vazamento De suspensão O que mais Acontece é Retornar Pelo compressor Para vocês Essa foi a parte 1 Se você Quer ver Uma parte 2 É só Comentar Que eu Gravo Um próximo Vídeo Para vocês Explicando Mais Sobre Coisas Do sistema Pneumático De suspensão E fui Espero Que se inscreva No canal Dê like Ajude O canal A crescer E até o próximo Vídeo Onde eu quero Encontrar Todos vocês Vídeo